E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, eu não sei se a minha câmera tá legal Talvez não saia sem webcam por causa da placa aqui que eu tô usando pra gravar no Playstation 3 Mano, vou falar uma experiência pra vocês, cara, o controle do Playstation 3 é uma porcaria O do Xbox tá bem melhor E quando você joga no Playstation 5, meu Deus do céu O negócio é o seguinte, 2021, acho que vai completar 8 anos com o lançamento do GTA para Playstation 3 E hoje a gente vai jogar aqui, eu vou entrar no GTA Online, eu tô aqui na campanha Eu tô jogando numa TV 4K aqui e tá bonitinho, eu vou falar pra vocês que tá bem bonito aqui o jogo Então, seguinte, vamos entrar aqui pra ver como é que tá o GTA Online Fiquei devendo esse vídeo, era pra ter feito Então eu vou, aqui ó, vamos jogar o GTA Online Eu vou entrar aqui numa sessão, uma sessão normal, né, pra ver a molecada e sei lá Tentar entrar num serviço aí pra, pra ver se tem gente jogando Então vamos lá entrar aqui Playstation 3, bora Vamos ver se vai, ó Será que tá, que entra rápido Ó, achou uma sessão aqui Vamos ver se tem A, 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 a tela tá azul, né Acho que é por causa do, do Nossa, na TV tá Bem azul, mano E ficou a câmera Azul, azulada Galera, demorando demais Acho que demorou uns 5 minutos aqui, ó Ainda tá carregando E nada, véi Cadê? Não vai encontrar a sessão, não Será que não tem mais ninguém jogando, cara? Aí, achou, achou Vamos ver Cara, 8 anos Cadê o GTA 6, Fox Star? Isso aqui é o raiz, hein, mano GTA raiz Primeiro, primeira versão Tá de noite, ó Deixa eu ver Nossa, mas tem muita gente jogando, véi Quanto que é a sessão? É 15, né Aí foi pra Eu, eu não Doze Tem doze Tem doze bonecos Cara, eu não sei jogar mais no controle Porque a maioria das Nossa, o cara tá lagado A maioria das vezes Eu Praticamente não jogo no controle No PC eu jogo No mouse e teclado Eu não jogo no controle E tem boneco pra caramba Jogando, ó Boneco pra caramba Jogando Vamos ver Vamos ver Onde tá esses caras Vocês estão juntos Ou vocês estão separados, ó Ó, tem um ali com dois Tá vindo na minha direção, ó Esse cara vai querer me matar, quer ver? Vai ter bala neles, mano Tá Eu não sei Quem vai jogar, véi Os caras tão lagadaço, maluco Tem dois bonecos jogando ali Ah, o cara me matou Virou ali, ó Quem é? O patro Nossa, mano Os caras tão muito lagados, véi Eu não sei Acho que a minha internet Tava jogando Da Last of Us O 1 Jogando online lá Minha conexão tava muito ruim, cara Não se acha que eu tenho que botar no cabo Vamos ver aqui Quantas pessoas Têm jogando O GTAzinho O GTAzinho é muito gostoso Ainda mais se jogar com amigo Ó Tem três aqui perto Tem que apertar o X, né? Olha o mapa, mano O mapa é diferente Dos consoles Do Tá meio lagado, véi Ninguém vai me matar aqui Certeza É, tem uns amiguinhos jogando aqui, ó Dois aqui, ó Três Tem isso aqui, né, mano No, no, no Eu acho que no GTA Faz tanto tempo que eu não jogo No Playstation 4 No Na nova geração Eu acho que Que não tem Que não aparece Esse iconezinho aqui Ah, passou o cara Que sumiu Não, tem 12 bonecas aí Na sessão pública E Seguinte, ó Eu O cara tá mandando mensagem Ó Eu vou aceitar esse pedido aqui Desse cara aqui Vou entrar no No jogo aqui, mano Vamos ver o que ele tá fazendo Som Aceitei um serviço Eu acho que é alguma missão aí E eu só vou Atrapalhar os caras, mano Porque Eu tô sem Habilidades Controlísticas Eu acho que é algum Alguma raiz Eu vou tentar fazer um pouquinho Aqui até morrer Mas como vocês viram aí, mano Você que é da nova geração Tem muita gente jogando, cara Eu acho que até hoje Você entrar no Playstation 4 Tem bastante gente jogando também, cara Mas Na antiga geração é que Eu queria comprar um Xbox Pra jogar lá Eu queria comprar um Xbox 360 Pra jogar lá Mas Por enquanto não Acho que vai ter que pagar lá E vai precisar que eu tenho, né, mano Eu tenho Meu Deus Que demora Ó O moleque me chamou Só Tadinho, cara Tá sozinho, ó Ele tá chamando geral, véi Ó lá Ele tá chamando geral Só eu entrei, ó Aí não tem como Ó o nível dele Jogou muito, né Ainda no Playstation Sexta tem como você mexer Ó Tá entrado mais um Vamos ver se a gente vai conseguir Fazer essa missão aqui, hein, galera E só os caras dos níveis altos aí, ó Só 500 Saiu Mano Eu vou sair aqui desse serviço Porque Eu vou sair Só tem ele Ele tá Tentando arrumar uns amigos aí, mano Eu vou esperar Eu quero receber Ah lá Corrida, corrida, corrida terrestre Bora ver essa corrida aí Bora ver essa corrida Peraí, 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 peraí Vou entrar aqui Bora Vamos ver essa corrida aqui, galera Se é a corrida Daquelas de criador Ou se é a corrida Da Rockstar Chatonas Vamos entrar aqui numa corrida Vamos ver quantos players Tão jogando Tá entrante, hein Tá entrante Deve ser eu e ele só, véi Como o cara chama assim Ah lá Tem uns bonecos Need for Speed Mano É corrida da Rockstar? Não Criado por Gabriel Missy Não é a corrida da Rockstar É uma corrida criada Vamos ver como é que tá Será que é uma corrida nova? Antiga? Não sei Só sei que Eu vou esperar aqui Pra ver O que vai dar nessa corrida aí Se é Essas Que antigamente Tinha muito criador E as corridas Da hora Começou No Playstation 3 É uma corrida de Liberator Eu vou me sair muito mal Já tô Já tô vendo Mas é isso aí Vou esperar começar aqui Já tá entrando uma galera Ó Tem pessoal Tá jogando, mano Tá jogando Parece que o cara tava sozinho Chamou geral aí Chamou Não sei Tá chamando os amigos Aí Tá entrando Tem um level 7 ali Tá entrando a galera Vamos ver como é que vai ser, mano Bom galera Seguinte Fiquei ali na Naquele Serviço E o cara Não começava Tinha até um pessoal legalzinho E acabou caindo E eu acho que ele dormiu lá Eu acho que ninguém ia entrar Deixou lá o controle Ah, não vou tentar Entrar em outro serviço aqui Quero entrar em serviço Parece que foi ele que criou a corrida Queria ver como é que A corrida dele Tava É, mano Não sei se foi conexão Ou o que foi Mas Caiu Caiu Bom Vamos aguardar aqui Vou tentar entrar em outro serviço Tchau 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 Seguinte, ó Tô na outra sessão aqui E olha isso, mano Que índice boneco na sessão, cara Todas as sessõezinhas cheias Como eu disse, eu acho que é Como é que perde o carro aqui, mano? Que eu esqueci Acho que é aqui, né? Vamos pedir um carro aqui E... Cadê? Ó, vou pedir um carro Qualquer um Mas é isso, mano Tem muita gente jogando, cara Eu só acho que o Comet Zé no entorno Ah, galera Seguinte Só pra finalizar esse vídeo aqui, mano Eu tava Chamando o carro E... Tinha hacker na sessão, velho Tinha hacker na sessão E eu não sei o que aconteceu, velho Que quando ele me puxou O programa de captura Bugou, velho Aí Bugou do nada Eu não consigo mexer aqui Como tá transferindo um vídeo Simplesmente bugou Tem muito hacker no jogo Cara, isso nunca aconteceu, velho Nunca aconteceu E... Eu até ia querer gravar, mano Os hackers ali, velho Eu tava... Fui pegar o carro Me puxou Aí tinha uma belota Um monte de cara Aí fui olhar no programa Travou Simplesmente Travou Não aparece mais a tela aqui Eu não sei O que aconteceu, velho O que tem a ver Um hacker dentro do jogo Em relação ao programa de captura Mas é isso, galera Comenta aí Se tem muito hacker No Playstation 3 É... Gostaria de ouvir O seu feedback Mas seria legal Gravar os hackers aí, mano Seria... Seria bem da hora Mas é isso Se gostou Clica no gostei Me segue no Instagram Tá aí na descrição Até a próxima E fui!